Bom dia, companheiros, bom dia, camaradas, bom dia à esquerda brasileira, bom dia aos justos, aos democráticos, àqueles que lutam por democracia, por verdade, por igualdade, por um país melhor, por um país soberano que realmente defende os interesses nacionais. Eu fico lisonjo com a luta de vocês, mas quero dizer a todos que nós estamos perdendo a batalha, existe toda uma estratégia de guerra para condenar o presidente Lula sem provas, absolutamente sem provas, aqui vos fala uma pessoa experiente, que aliás, inclusive agora sou corretor de imóveis também, leva as pessoas para ver apartamento, faz orçamento de armário multido, o porteiro vê a pessoa vendo apartamento, mesmo trâmites que o Lula foi vítima, né? Lula tem condições de ter muito mais que um triplex de 700 mil, o score do Lula é de 6 milhões, mas, no entanto, as acusações esdrúxulas e criminosas contra Lula estão acontecendo no cenário jurídico e midiático na tentativa de condenar realmente. Já condenaram nove anos, vão condenar mais, e nós temos que estar atentos e lutar. Nós não podemos aceitar que essa coordenação contra o ex-presidente Lula tenha sucesso. Nós temos que lutar para que, se Lula for condenado, vamos brigar até as últimas consequências. Se precisar guerrear, nós temos que guerrear, nós temos que lutar. Nós temos que ir para a rua, ir para o pau. Nós temos que lutar. Talvez, quem sabe, até guerrilha, montar guerrilha, começar a estourar a cabeça de coxinha, de juiz, né? Mandar esses golpistas para o inferno, para os Estados Unidos, porque nós sabemos que essas pessoas traíram o Brasil. Tem 218 deputados que recebem dinheiro dos Estados Unidos. Agentes da Polícia Federal traíram o Brasil. A BIN, o Serviço de Inteligência, traíram o Brasil, passando informação, inclusive do governo Dilma para o governo americano. A CIA está presente no Brasil, ouvindo a Petrobras, desde 2004. Qual que é o interesse da CIA na Petrobras? É tomar o nosso petróleo. Existe toda uma tramóia de golpe em nosso país. E Lula é alvo, porque o Lula foi o primeiro e único político da história desse país que tirou o Brasil da subjugação internacional. Colocou o Brasil independente, pagou o FMI, saiu do colo do capital estrangeiro e tornou o Brasil praticamente a quinta potência global. Então, Lula é alvo, porque ele não deu lucro para as empresas acionistas. Estava agora o governo Dilma, através do BRICS, criando o banco do BRICS para apeitar o FID, o Banco Central Americano, que imprime sua própria moeda e é privado. O FID pertence a judeus acionistas. São banco privado que tem o monopólio global do dólar. Aliás, dólar sem laço. Para vocês terem uma ideia, meus amigos, o PIB americano é 15 trilhões e meio. Eles têm 46 trilhões de preços em dólar. É toda uma manipulação que não tem como explicar para vocês, porque muitos não vão entender. E eu gostaria que vocês olhassem para o presidente Lula. É um herói. Lula é um herói. Ele recebeu doação? Recebeu. Mas qualquer um que eu conheço doaria para o presidente Lula. Até eu precisar. O que eu tiver, eu dou para que ele faça uma boa gestão, para que conduza o país à solidariedade, à igualdade, como ele vinha fazendo. E as doações de Lula, todas houve prestação de conta. Estão tentando incriminar ele por todas as esferas. O Lula é o homem mais investigado do Brasil hoje. Hoje, se tivesse alguma prova contra o Lula, meus amigos, eu poderia ter certeza que ele já estaria preso, porque essa elite não perdoa. Eles querem acabar com esse presidente Lula. Então, nós estamos em guerra, nós estamos em combate. Nós temos que ir a Porto Alegre, cercar o TRF-4. Se precisar derrubar o prédio, tem que derrubar. Se precisar lutar, tem que lutar. Se precisar pegar cada um daqueles juízes depois da condenação, tem que pegar. Nós temos que dar uma resposta. Está na hora da gente reagir. Está na hora do povo brasileiro reagir contra esse crime. Porque a mídia fez uma lavagem cerebral e muitos coxinhas. A mídia é criadora dos coxinhas para jogar contra a democracia e o Estado Social brasileiro. As pessoas mais sigela, mais comum. Teve cidadão comum, trabalhador, odiando o PT e odiando o Lula. Eu vou dizer um negócio para vocês. O PT, mesmo com esse cenário de corrupção, que nós sabemos que não tem todo santo, ainda é o décimo primeiro do rango de corrupção. E o primeiro é o PMDB. E o PMDB aumentou o número de prefeituras junto com o PSDB, o segundo partido mais corrupto do Brasil. Então, há desinformação da mídia. Há uma manipulação da mídia provada. Então, nós temos que reagir. E Lula é vítima e nós temos que salvar e guardar o Lula. A todo custo. Vamos aguardar esse TRF-4. Se condenarem realmente ou prenderem, é a chamada para a revolução. E pode ter certeza que muitos países vão apoiar o Brasil, vai estar do nosso lado. Nós vamos ter que preparar o povo, os modos operando da revolução. Nós vamos, inclusive, como eles não prendem ninguém do PSDB e da máfia, da maçonaria, vamos declarar anistiado todos os presos do Brasil. Vamos chamar os condenados, que são 500 mil, para estar do nosso lado. E vamos pedir rebelião em todos os presídios, para que todos saiam da cadeia, para lutar junto com a gente. E reconstruir o novo país. Todo mundo absorvido. Vamos começar da estaca zero. Nós vamos derrubar o Brasil e começar de novo. Em último caso, nós vamos ter que fazer isso. Se continuar e perpetuar esse golpe e toda essa parafernália que vem desestruturar o trabalhador e o proletário brasileiro. E está na hora de nós lutarmos, minha gente. Vamos aguardar a decisão do TRF4. Caso e condeno, caso e prendo o Lula, é o chamado para a gente iniciar a revolução. Vamos estar discutindo com todo o Brasil, com todo o trabalhador, sofredor, o proletário, os meios e os caminhos para a gente se rebelar e derrubar essa estrutura elitista que está sendo montada no nosso país, para usurpar direito do trabalhador. E transformar o Brasil em colônia novamente e subjugar o nosso povo. Bom dia a todos. Meus amigos, muito bom dia. Eu queria nesse momento aqui externar meu pedido de desculpa e perdão ao Poder Judiciário Brasileiro, aos membros da esquerda nacional, do Partido Comunista do Brasil, especialmente aos camaradas do Brasil também. E quero dizer aos senhores que houve uma contra-informação na questão de um áudio que o conteúdo foi gravado em um grupo fechado e esse áudio vazou e se transformou até e firme. E eu quero dizer aos senhores que não é meu pensamento de forma nenhuma, aquele áudio eu fiz por minha conta, não tem nada a ver com o Partido Comunista do Brasil, que aliás é o Partido Comunista que defende a vida, defende a democracia e é o partido que tem história nesse país. E eu jamais também defenderei, como o Partido Comunista também não defende, a violência. Nós somos contra qualquer tipo de violência. Eu apenas fiquei indignado com a questão do julgamento do ex-presidente Lula. Eu não vi provas, não entendi como tem provas contra o ex-presidente Lula e que existe um exagero, uma pirotecnia para o Partido Judiciário Brasileiro, mas não todo o Judiciário Brasileiro. Nós sabemos que tem membros do Judiciário Brasileiro que não concordam também com essa vista equivocada das ações conjuntural de alguns setores do Judiciário Brasileiro. Eu quero aqui externar, eu sincero pedi desculpa ao PCdoB, eu sincero pedi desculpa à sociedade civil brasileira, eu sincero pedi desculpa às autoridades sérias desse país e eu desejo que cada instituição funcione de maneira mais ordeira possível e mais democrática. Nós temos que defender a democracia e as instituições democráticas. Eu quero também dizer aos senhores da importância da luta do Partido Comunista no combate à violência, contra a ditadura, contra o excesso do Estado, contra o excesso das autoridades, contra o povo, em defesa também da minoria. Eu digo aos senhores que eu tenho histórico de luta desde os anos 80, que eu venho militando na esquerda, não concordo com a conjuntura atual, realmente, eu sei que o país está passando com uma situação muito difícil na questão da democracia, na questão da economia e a questão conjuntural é muito ruim, mas nós, o povo brasileiro, nós vamos superar a situação com toda certeza, mas com respeito à democracia, respeito às instituições. E peço aos que forem assistir o debate do TRF4, dia 24, que não cometa excesso, mantenha o respeito, mantenha a distância, não aceite provocação de ambos os lados. Eu acho que, como brasileiro, nós temos que manter a harmonia, a paz e buscar o melhor para uma sociedade livre, justa e democrática, uma sociedade que busque o melhor para o seu povo, na busca incessante por igualdade, justiça e social. Um grande abraço a todos e eu peço mais uma vez, desculpa, eu não queria o resultado negativo desse áudio e eu acho que eu devo me redimir que realmente houve um exagero, não é o que eu penso, eu não faria mal a ninguém e recomendo que ninguém faça mal a ninguém. Nós temos que criar uma sociedade livre, fraterna, uma sociedade que defenda os princípios da democracia e o Estado Democrático de Direito. Bom dia a todos. Bom dia a todos.